Boas malucos, daqui a comentar a Street e estive aqui no videozinho de fucking awesomes, é, foi a cena que me recomendaram melhor, tipo, eu estive aqui a experimentar, agora não me lembro quem é que foi, porque quando vocês recomendam algum jogo, e o Street me mete nos favoritos, esta cena eu estive a experimentar um bocadinho, é fucking awesome, obrigado ao escrito que me recomendam isto, eu espero que vocês tenham passado um bom natal, falta pouco para o fim do ano, por isso vamos curtir aqui, o que é que a gente vai curtir aqui, uns sons, é, o que é que a gente tem que fazer, aqui em baixo vocês têm 20 cenas diferentes, 5 beats, 5 effects, 5 melodies e 5 voices, por exemplo, se eu chegar aqui a este gajo a aplicar isto, este gajo faz isto, só, ver, ele repete-se, Pronto, já temos aqui, já o gajo a catar, temos que meter aqui um beatzinho do... Vamos agora meter assim um efeitozinho bacano Seja, vou deixar isto na descrição, passem por lá, curtam todos os... vocês podem ver mils, mils de cenas que vai ficar sempre diferente, curto, vamos pôr agora alguma melodia, Vou por aqui aumentar aquele som que isto é mesmo, fucking awesome, é, por acaso curtir, eu sei porque é curtir, ué, Zé, o som que vocês podem fazer, podem fazer recorde e tudo, podem gravar, mesmo brutal, Vamos meter uma voz Brutal, Zé, brutal, brutal, vamos para aqui este gajo aqui Estamos aqui no canal do Street a fazer som para vocês, 2014, está quase a acabar, vamos para 2015 Este gajo não canta nada, não rima, não consegue fazer nada Vamos pôr um último efeito aqui, um efeitozinho bacano Curta, curta o olho do gajo, o olho do gajo, o último, curta, curta É som é fixé É som é fixé Brutal, vamos para o segundo som, vamos curtir o segundo som, Zé, eu sei que este vídeo é muito comentário, vai ser o mesmo tipo, curtir o som, curtam o som, metam o som no máximo, vamos curtir aí o somzinho já vai querer, Zé, não sei, vamos fazer assim um som mais assim, para o nosso estilo, para o meu estilo O que é que se faz, tudo, 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 tudo Está brutal esta cena, Zé, eu não sei quem é que inventou esta página, mas está fucking brutal, Zé, por favor, curtam aqui, bem, vocês podem estar aqui horas, Zé, eu vim aqui experimentar e tive uma hora, sem exagerar, tive uma hora a experimentar isto, fazer sons diferentes, curti, mesmo bravo, curti o molho A gente até pode fazer assim, mas vamos fazer, digo um som que possas curtir o mais, este é o segundo, vamos ver assim para o terceiro, vamos fazer uma cena tipo, fucking happy, vamos pôr a mesma categoria O que é que isto acontece Vamos pôr uma vozinha assim, bacana Vamos pôr uma voz Não pássia E agora vamos meter aqui um beat, mesmo para o terceiro, vamos pássia E agora vamos meter aqui um beat, mesmo para arrebentar, curto, 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 curto Aia, brutal, Zé, eu quero que vocês façam uma cena, vocês experimentem isto, e se der para partilhar comigo, não sei se dá para partilhar de alguma forma isto, Zé, eu sei o que eu vou fazer, vou fazer aqui um recordzinho, vou gravar o meu som, e se vocês conseguirem encontrar, votem em mim Aia, corte a gente, a gente gostar, viu? Aia, cortei o Airware ali, Street Aia, curto, Zé, eu vou deixar este linkzinho na descrição, passem por lá, deixem um likezinho e depois eu vou voltar aqui dentro de uma semana para ver como é que está o, se eu consegui chegar ao top, ao top de... E para vocês que quiserem jogar é só clicar aqui em cima no Enquire de box e fazer o posto de reprodução Fazer download, passar o street, passar o link Pode passar o link e dizem dedicado ao street Ou dedicado a quem vocês quiserem E é isso pessoal Eu espero que vocês curtam isto Eu acho que está simplesmente épico esta cena que eu trouxe aqui para o canal Eu não sabia o que fazer Não sabia, pensei Ou estar aqui a comentar, a comentar e fazer música Não sei, não sei, foi uma experiência Espero que deixem o vosso likezinho Vosso favorito E até à próxima Bruto, Bruto Street DJ D Street mano Tudo sabes Brutal, Brutal Fui This looks like a job for me So everybody just follow me Because we need a little controversy Because it feels so empty without me I said this looks like a job for me So everybody just follow me Because we need a little controversy Because it feels so empty without me Transcrição e Legendas Pedro Negri